A gente volta a conversar agora com o cientista político, Christopher Mendonça. Christopher, a gente viu aí os dois candidatos focando a sua campanha neste momento na região do Nordeste, onde o Lula teve uma larga vantagem no primeiro turno. Os focos agora são diferentes, né? Lula tenta reforçar aí esses apoios que ele já teve, né? Esse número de eleitores que foi grande. Bolsonaro tentando angariar aí os eleitores pro time dele. É uma boa estratégia os dois estarem na mesma região, no mesmo momento, com essas táticas diferentes? Bom, a estratégia de Lula, nesse momento, ela é muito importante porque ele visitou ontem o maior colégio eleitoral do Nordeste, que é a Bahia. E onde ele tem aliados importantes, como o senador reeleito Otto Alencar, Jacques Wagner, que já foi ministro de Lula e que já foi governador do Estado. Então, a estratégia dele é muito adequada. Ele visitou ontem também, como foi mostrada na reportagem, o Rio de Janeiro, que é um estado onde Lula perdeu bastante votos nessa última eleição. Bolsonaro, por sua vez, está tentando dirimir, diminuir uma lacuna que é super importante ali em Recife. Lá em Pernambuco, nós temos duas candidatas, mulheres, que estão disputando o governo do Estado, e ambas não se direcionam para apoiar o presidente Bolsonaro. Então, nesses termos, a estratégia da equipe de Bolsonaro é de conversar, principalmente com segmentos religiosos, evangélicos, pessoas que são influenciadoras, líderes, cristãos ali naquela região, naquela cidade em especial, para tentar angariar votos ali e diminuir essa diferença tão larga que deu vantagem ao ex-presidente Lula em todo o Nordeste. Bom, a gente tem um mapa aí para mostrar, enquanto você falava, a gente apresentou um mapa também, que mostra onde os candidatos estão concentrando as viagens nesses 11 dias de campanha no segundo turno, até ontem. Então, a gente viu aí que Lula focou mais em São Paulo, foram sete visitas, em Minas Gerais uma, Rio de Janeiro duas, Bahia uma, Sergipe uma e Alagoas também, que é hoje, ele está lá neste momento. Também tem do Bolsonaro, São Paulo três visitas, Distrito Federal cinco, Minas Gerais duas, Pará uma visita, Santa Catarina uma, no Rio Grande do Sul uma, Pernambuco uma, ele também está lá hoje. Essas concentrações aí de campanhas nesses locais, é uma boa pedida para esse momento? É os locais onde é necessário o candidato estar para conseguir angariar esse voto que ainda falta? Bom, o Sudeste, como nós sabemos, é onde se concentra a maioria dos eleitores do país, então, especialmente São Paulo e Minas Gerais, que são os dois maiores colegas eleitorais do país, eles precisam ser visitados com frequência maior, né, então Lula esteve em Minas Gerais na semana passada, esteve em São Paulo, Rio de Janeiro, então essa visita, ela é muito importante nesse momento, onde a gente está no segundo turno, e que os votos vão sendo organizados a partir de rejeições, então, quem vota em Bolsonaro é porque não quer mais Lula, né, sendo o presidente do Brasil e vice-versa. Então, nesses termos, a estratégia é muito acertada, não dá para, em tão poucos dias, os candidatos visitarem todos os estados, é necessário fazer escolhas, e as escolhas que ambos têm feito têm sido muito acertadas, são lugares onde há um maior número de eleitores e que podem fazer com que esses votos se tornem importantes aí nessa segunda rodada.